Família, começando mais um vídeo aqui para vocês e hoje estamos aqui novamente na Rua Tears aqui dentro da New Bancas da Setor A Azul Corredor 2 aonde vamos mostrar para vocês mais um fornecedor da nossa extrema confiança para vocês comprar com a total segurança família e chegar todos corretamente na sua casa vai ter lindas calças também super baratinho aqui na New Bancas ele está acabando de montar a banca aqui família e já venho perguntar de valores tamanhos para vocês família agora vamos estar perguntando de valores dessas peças maravilhosas que esse fornecedor tem para oferecer para vocês contatinho de confiança aqui do casal do braço para vocês comprar com a total segurança família olha aqui vai ter shortinho de 10,99 tá precinhos top mesmo para vocês estar adquirindo e não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço eu já vou estar perguntando do valor das calças essa primeira calça está saindo 26 reais no atacado tamanho PMG e GG qual seria o tecido dela? semipoliamida 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 tá família e essa segunda é o mesmo? mesmo valorzinho também? olha que perfeita essas peças para vocês que são lojistas sacoleiras vocês vão estar lucrando muito nas suas vendas tá? e também vai ter o shortinho de 10,99 precinhos top mesmo valorzinho também essa né? olha que top tem naquela outra preta vou perguntar também o valor da verde ali para vocês tá? e também vai ter na cor verde está saindo 20 reais tamanho PMG e GG vai ter no azulzinho também e essa com essa faixa lateral quanto? essa é 22 22 reais calça joga malha crepe mesmo tamanho também? PMG e GG tamanho PMG e GG o shortinho de 10,99 qual o tamanho seria? 11 reais é MG e GG também MG e GG também? tecido deles? malha crepe malha crepe família olha que peça top tá? e é uma banquinha caprichada aqui na New Bancas perfeito para vocês que são lojistas sacoleiras comprar com a total segurança e essa daqui quanto que tá? 22 também 22 reais também curta é 20 curta 20 mesmo tamanho PMG e GG? MG e GG ah MG e GG MG e GG eu vou tá passando o contato do WhatsApp vai ter também um Insta tá? vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês e cada pessoa que entrar em contato só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço entrega pelo ônibus correio né? sim a partir de quantas peças? aí no caso é por compra né? 350 reais 350 reais entrega ônibus correio tudo que vocês precisar ele vai fazer aqui para vocês essa daqui está saindo quanto agora? qual? essa? essa aí é 30 30 reais essas? essas aqui é 22 22 reais malha crepe tá? esse daqui quanto? 20 reais essa? 30 que é a fleca é aquela mesma lá só que é a preta ah sim olha que top essas peças tá família são várias cores para vocês estar escolhendo só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço que vocês serão super bem atendidos tá? e também vai ter essa primeira está saindo quanto? 26 26 reais tamanho dela? também é PMG e GG PMG e GG então entre em contato com eles tá? feche um ótimo negócio e não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço porque ele vai entregar ônibus correio a partir de 350 reais em compra é uma banca top para vocês lojistas, sacoleiras tá? contatinho na tela novamente dois whatsapp, insta fica aqui na rua Cheers na New Banca tá família? ó banca 1029 1028 e 1027 então chama ele aí e feche um ótimo negócio e a sua